Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, quero mostrar pra vocês uma coisa assim, muito interessante É, eu quero mostrar pra vocês qual a diferença do mapa customizado pra um mapa, tipo assim, do jeito, mapa digamos comercial Esse, esse, esse up aqui, ele tem um mapa comercial, tipo assim, é um chip que você compra na internet e tudo mais, instala no carro e anda E aquele ali tem um chip todo customizado, tipo assim, foi acertado pra aquele carro É, muita gente, a galera sempre me pergunta, ah Luan, qual que é a diferença de um mapa pro outro, qual que é a diferença de um chip pro outro Qual que é a diferença de um reprogramador pro outro Cara, são duas grandes diferenças, na verdade três A primeira de todas é a experiência de cada um A segunda é a dedicação de cada um E a terceira é tipo assim, existe uma grande diferença entre um mapa, um mapa customizado, um mapa feito pro seu carro Que foi desenvolvido pra aquele carro, que tem teste em cima disso De um mapa que, tipo assim, simplesmente é, você compra e é um, digamos, é, um mapa de prateleira Por exemplo, muita gente fala, ah Luan, seu up anda pra caramba e tudo mais, sei o que Mas o meu up é um mapa de prateleira Eu cheguei lá na Torque One, o Tower simplesmente espetou o chip no meu, o coisa no meu carro E foi tipo assim, o primeiro mapa que deu foi o que ficou A gente não mudou, vocês viram, tem o vídeo aí A gente não mudou, a gente não fez o mapa customizado em cima do dinamômetro Porque ele queria que colocaram no meu carro um mapa que, tipo, qualquer um pudesse comprar Não tem mais pressão, roda com 1,8 kg como a maioria dos ups Tipo, tem up que roda com 2,2 aí Então, esse daqui é um chip que você compra de prateleira E aquele lá é um chip que você compra, é, customizado Vamos comparar os dois Quero, quero colocar um do lado do outro e acelerar os dois, os dois carros Esse daqui deve subir, tipo, 1,2 kg, assim, mais ou menos Aquele ali sobe 1,5 kg de turbina Então, vamos acelerar os dois aí Eu vou começar, eu vou acelerar nesse aqui primeiro E depois a gente troca Vamos lá Esse aqui eu vou ter que fazer uma, uma Little Gumbs aqui Porque, aquele lá desliga o controle de tração Esse aqui não Mas a gente vai resolver Tem o famoso sensor da roda aqui, ó Que fica bem aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ah, cadê? Ali, ó Tá vendo aquele sensorzinho ali, ó Tem um fiozinho de cima e esse fiozinho de baixo Aquilo ali é um sensor de ABS Se você desligar ele, você desliga o ABS do carro Bora desligar e vamos andar Aí, vamos lá Vamos ver se ele não vai acender PC Não, não acendeu Controle de tração Desligado Luz do, do Injeção tá acesa desse carro mesmo A gente não sabe porquê Mas tá aceso Vamos acelerar Vai ser muito divertido Porque eu quero ver esse carro aqui saindo sem o controle de tração Porque a gente acelerou já esse carro aqui contra o meu up E de alta ele deu couro no meu up Mas eu não A gente não conseguiu sair direito com ele Por causa do controle de tração Mas é muito, muito diferente Eu acabei de dirigir aquele carro lá contra o Corolla É muito diferente, velho Aquele carro lá Distraciona, tipo, saindo andando assim Ele patina Porque sobe bastante pressão Principalmente de alta Mas ele tem um buraco nas trocas de marcha do chip Não sei o que tem e tal Mas tem um buraco Tipo assim, quando você vai Ele tem um Tem um lagzinho Entre uma passada e outra de marcha Ele dá uma cortada Vamos lá Vai ser, cara Vai ser divertido Eu vou testar esse aqui Eu vou sair nos 4.000 RPM Vamos ver Como é que o carro vai se comportar Sabe que você buzina, né? Eu buzino? Ó, porta na porta 110, 120, 130 140, passou Vamos ver agora Ó, ó Tchau, obrigado Caraca, olha isso Pau a pau os dois Vai passar de alta? Não, vai passar não Isso que é divertido Olha isso 200 por hora Lado a lado Ele tirou o pé Vou frear Caraca, velho Nossa Muito divertido isso Como os dois carros andam perto um do outro, cara Mas, assim Muito perto Assustadoramente perto Ele vai querer sair rolando uma Vamos sair mais uma parada Depois a gente sai uma rolando São carros que, assim Eles perdem rendimento Quando você começa Chip, ele perde rendimento Quando você começa a acelerar Várias vezes seguidas No carro Então vai ter que ser Duas, três puxadas E vão ter que deixar o carro Esfriar um pouquinho Já esquentou? Já esquentou? Os dois esquentaram, ué Vamos, vamos essa parada Depois a gente vai rolando Tipo assim, ó Vamos acelerar aqui até 150 Depois a gente tira o pé E deixa o carro esfriar E aí a gente para lá E depois volta rolando Ó, lado a lado Como a gente combinou Até 150 Tirou o pé Nossa, andou muito perto um do outro em cara Você é louco Eu adoro esses peguinhas Que são carros bem parecidos Na verdade são dois carros iguais Os dois tem chip Os dois tem downpipe Um mapa customizado E outro mapa relativamente original Eu vou dirigir aquele lado Depois para vocês verem a diferença Agora a gente vai Vamos esfriar os carros Como eu falei A gente vai tirar uma rolando Agora a gente vai eliminar O fator da saída Uma saída um errou Outra saída outro errou Como esses carros aqui Eles giram 4 mil Eles precisavam de um pouquinho Mais de giro Para sair legal Você vê que ele cai a cara Quando vai sair E eles limitam Porque eles não tem mapa Os dois são chip Então vamos sair rolando agora 40 por hora de segunda marcha E vai ser Vai ser bem parelho Os dois carros Eu acho Vamos lá Vamos fazer o retorno aqui 3, 2, 1 Caraca, olha isso Vou vir um pouquinho mais para cá Que tem um Os mexicanos jogaram em tudo ali Para ele poder colar mais em mim Olha isso Olha isso, cara Lado a lado 200 por hora Será que eu jogo uma quinta? Acho que não Vou deixar girar Lado a lado Os dois estão igual Vou tirar o pé Vai acabar a pista ali Dar uma pompada no freio Dar umas bombadas Para ele Resfriar um pouco Quando você vai frear Em alta velocidade assim Lógico Quando você precisa frear Você freia com tudo, né? Mas Sempre dar uma bombada Tira o pé Bombada, tira o pé Disso dar uma limpada Para você Para você dar uma economizada Na sua pastilha Você judia um pouco menos dela Você não dá aquela Que fica tudo vermelho, sabe? Cara Que louco Vocês viram Anda igual os dois carros Mesmo com Aquele ali Tem mais pressão Que esse carro aqui Você sente na puxada Tipo se eu pegar Engatar a segunda Naquele carro ali E acelerar assim Você sente que ele empurra mais É engraçado Eu vou falar para ele Se ele quiser trocar Quer trocar? Quer trocar? Porra Eu vou perder Para o meu próprio carro Quer sair andando Ou parado? Vamos sair andando Então, vai Não, é você que Você que é muito gigante Dirige igual humano Nunca vi Mesma coisa Quarentinha 3, 2, 1 Vai Vai lá 3, 2, 1 Vai Tá, pega Deu um tiro Lá atrás Mais bruto agora Ó, estão dois carros Na frente dele Acho que ele põe o bago Muito para trás Ele não consegue pisar Até no final do acelerador Não é possível Olha lá A gente rodou junto Até agora Agora ele está tomando Três carros Olha lá Ou é o carro dele Ele falou Não, vou deixar meu carro ganhar Tem essa também Tirar o pé aqui Isso aí galera Cara, o acelero foi Excepcional Foi muito massa Acelerar os dois carros aí Cara, como ficou junto Do lado do outro, né Você viu Descendo aqui Um na porta do outro Colado o tempo todo Esse carro é muito massa O upzinho Upzinho, cara É muito divertido de dirigir O jeito que ele Do zingar da marcha O jeito que o carro anda O barulho De turbina O conjunto do carro É muito legal É um carrinho Muito bacana Que vai demorar Pra sair do coração Principalmente da galera Mais jovem Apezeiro odeia isso aqui É lógico Tomar pau Os apeseiro odeia Os apeseiro odeia Os apesinho Não, cara A gente igual de ap Mas apeseiro raiz Mesmo odeia isso aqui Tem uns caras lá Que fez um vídeo De um motor três cilindros Jogando no lixo E mandou pra mim, né Eu falei Não tem nenhum carro Para andar junto comigo Então vocês não podem falar nada Os caras ficam quietos Mas estão bravos comigo no ato Muito bom, velho Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Galera Todo dia eu trago vídeo novo Pra vocês Sempre procuro conteúdo diferente Tem três vídeos por dia Tem vídeo Onze horas da manhã Uma hora da tarde E cinco horas da tarde Todo dia Se inscrevam aí Pra você não perder nada E deixa o like no vídeo aí Pra dar aquela força Petrohead Valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo